Boa tarde para você que está acompanhando a nossa programação e hoje eu venho para falar sobre uma nova casa de apoio que vai ser inaugurada aqui em Vilhena. Para nos explicar um pouquinho melhor, ao meu lado está a Crotilde, ela que é assistente social. Primeiramente, como que vai funcionar essa casa de apoio? Ela vai funcionar pessoas da região, Coniçu, região, por meio de, dependendo da sua patologia ou da sua moradia, por telefone. Se for do hospital regional que estiver internada, ela vai vir com o encaminhamento do Serviço Social do Hospital, do Instituto do RIM, se for uma consulta agendada através da sua regulação, comprovante da sua regulação, pessoas que vão usar o transporte público para tratamento em Cacau, Porto Velho, o comprovante disso. Então, todos que vêm aqui tem que ter um comprovante que ele está fazendo tratamento de saúde. Aí ele procura a gente pelo telefone meu de assistente social ou da secretária da casa para segurar a sua vaga. Quando que vai ser a inauguração? Seria dia 26 de junho agora, às 16 horas, aqui mesmo nessa sede provisória da casa de apoio. Como que as pessoas fazem para poder entrar em contato com vocês? Através do meu telefone, 98458-5248. Ou da secretária, né? Depois ela mesmo vai passar. Lembrando que aqui não é uma casa de apoio pública, né? Isso, aqui a gente não tem benefício público, é uma entidade filantrópica. O projeto é meu, de assistente social, onde tem uma equipe que abraçou o projeto. E nós estamos aí com a luta desde o dia 21 de novembro, com a parte burocrática, com a adesão dos colaboradores, empresários. O que nós estamos hoje pagando aluguel, a mobília toda da casa é totalmente de colaboradores e empresários da cidade. Então, assim, a gente tem o despesa de aluguel, despesa com energia, água, totalmente. Com ações que a gente faz, nós já fizemos duas feijoadas, um bazar, né? Amanhã, sábado, vai ter o bazar novamente, que a gente vai estar adquirindo esses recursos financeiros para manter a casa. Então, essas foram as informações, é uma nova opção aí. Que bom que vem para ajudar esses pacientes que precisam e muitas vezes nem tem onde ficar aqui em Vilhena. Com imagens de Anderson Ferreira e Joel Jonas para a TV Alamanda Vilhena.